A Rádio Transcendental passa agora a apresentar, programa, Momento Luz, produção e apresentação, Priscila Dietz, psicoterapeuta integrativa e alquimista floral, apoio, espaço, grãos da Terra, terapias, telefone, WhatsApp, 11-979-6992-14. Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um programa, Momento Luz, nosso trigésimo quarto programa aqui na Rádio Transcendental, que vai ao ar todas as quartas-feiras, às 21 horas. Eu sou a Priscila Dietz, psicoterapeuta, terapeuta alquimista, terapeuta integrativa também, especializada em várias técnicas terapêuticas, da medicina integrativa, medicina complementar, principalmente focada, o meu trabalho foco bastante na terapia floral, os florais alquímicos, florais e minerais, trabalho também com realinhamento energético dos chakras, trabalho também com a psicoterapia e outras técnicas, como por exemplo a aromoterapia, a reflexologia dos pés e das mãos, para a gente ativar pontos de energia e desbloquear, melhorando vários aspectos físicos, emocionais e por isso que eu vou trazer agora, a partir desse programa, eu vou trazer uma série e a gente vai falar de um chakra em cada programa, então nós vamos falar dos sete chakras. Cada semana eu trago um tema para a gente aprofundar o nosso autoconhecimento, é um bate-papo aqui que a gente faz, trazendo reflexões para que a gente possa aprofundar um pouco mais o nosso conhecimento, alguns esclarecimentos, pode ser que alguma coisa que você já saiba acrescente no seu conhecimento, agregue no seu momento de vida, então esse é o meu propósito, a elevação da nossa consciência para essa nova era, para essa nova fase do nosso planeta, né, nós estamos entrando numa fase de transição realmente planetária, transição vibracional e todo o conhecimento compartilhado para melhorar a saúde de uma maneira geral, melhorar o nosso autoconhecimento, ampliar a nossa consciência, sempre vai ser bem-vindo, né, será um prazer estar compartilhando a minha visão, as minhas percepções das pessoas que eu atendo, eu atendo presencialmente aqui em São Paulo como terapeuta, no consultório aqui próximo ao Hospital São Camilo e também atendo online para todo o Brasil, então eu atendo adultos, jovens, crianças, com todas as técnicas que eu trabalho, então quem quiser saber mais sobre o meu trabalho, tem o meu site que é prisciladitz.blogspot.com, tem o meu Instagram, prisciladitz, tem também o Facebook, Prisciladitz, psicoterapeuta integrativa e tem o meu WhatsApp, que é o 011-979-69-9214, eu vou deixar aqui no, se você está ouvindo esse programa no meu canal do YouTube, que é Prisciladitz, psicoterapeuta, tem na descrição do vídeo também, tá bom? Então, nós vamos falar um pouquinho, começando nesse primeiro programa, a gente vai falar sobre o chakra básico. Então, gente, a energia dos chakras, para quem já conhece ou para quem ainda não conhece, eu vou trazer uma visão aqui bem geral de todos esses anos que eu estudo, eu estudo há mais de 20 anos, pratico trabalhos, tanto voluntariamente, para equilíbrio dos chakras, quanto um trabalho profissional mesmo, utilizando as técnicas da medicina integrativa. Os chakras, gente, nada mais são do que os nossos centros de força, nossos centros de energia. Então, se a gente seguir na linha da doutrina espírita, por exemplo, a gente vai ver a nomenclatura do perispírito, ou em outras filosofias também. Mas o que é importante a gente deixar claro, é que o estudo dos chakras, o estudo do campo energético, já não tem mais nenhuma relação com religiosidade. O estudo dos chakras está ligado ao quê? A uma saúde energética, está ligado a uma compreensão de uma saúde holística, de um desenvolvimento do nosso corpo, da nossa mente e do nosso campo energético de uma maneira geral, tá bom? Então, não tem nenhuma conexão, nenhuma conotação religiosa nos trabalhos que eu atuo, nesses programas que eu gravo, é realmente livre dessa conotação. Então, o equilíbrio dos chakras é fundamental também para o nosso equilíbrio físico e mental. Então, dependendo da forma como a gente se movimenta diante da vida, as decisões que nós tomamos, tudo que a gente vai sentindo, a gente vai somatizando e vai criando esse campo vibracional. Então, os chakras, gente, os chakras há muito tempo já é estudado, já é pesquisado por uma série de sociedades, de povos, principalmente no campo oriental, no plano, no lado oriental do nosso planeta, né? Então, é bem desenvolvido, é bem trabalhado, é bem estudado a questão dos nossos centros de força, tá? Eu vou trazer aqui uma visão para vocês que traz o quê? Que o equilíbrio dos chakras está muito ligado ao quê? Está muito ligado, principalmente, às nossas atitudes, ou seja, ao desenvolvimento das nossas virtudes. Quanto melhor a gente estiver equilibrado em nossos sentimentos, em nossas atitudes, menos a gente somatiza ou a gente desequilibra os nossos chakras, tá? Então, a gente compreender cada vez mais, conhecer, poder sentir, vivenciar, né? Essa compreensão é fundamental para o nosso equilíbrio físico, psíquico e espiritual também. Então, o primeiro chakra que a gente vai conversar no programa de hoje é o chakra básico, ou também chamado chakra raiz, ou genésico. Então, tem, dependendo de qual linha de pesquisa que você está trabalhando, vai trazer várias interpretações, várias nomenclaturas, tá? Mas é importante a gente deixar claro que o chakra raiz é basicamente o chakra ligado à nossa base da coluna vertebral, tá? E ele é o chakra também ligado à segurança. Se a gente fizer uma associação também com a visão alquímica, a gente vai ver que esse chakra também está ligado ao quê? Aos nossos antepassados, às nossas raízes, por isso que chama chakra raiz, né? É a base, representa toda a base, né? Das pernas, a base da coluna, a parte genital, e também está ligado à família, né? A nossa base familiar. Tem muita relação com segurança pessoal, também um pouco ligado à nossa autoestima, né? O que mais que a gente pode falar? Também está ligado à materialidade, como a gente lida com o lado amaterial. Algumas linhas trazem esse chakra muito ligado ao elemento terra, né? Então, um elemento mais denso. Tem algumas linhas que já ligam esse chakra ao elemento fogo, né? Mas ambos são elementos mais masculinos, digamos assim. Então, ele é considerado também um chakra mais yang. Se a gente for pegar a linha oriental do yin e o yang, né? Da filosofia oriental, é um chakra mais considerado um chakra mais yang. Um chakra mais masculino, tá? Então, está muito ligado à vontade de viver, à nossa força, à nossa vitalidade. Tudo isso vai nascendo aí nesse chakra básico, tá, gente? E como eu estava dizendo, né? Os chakras, eles são centros de energia. Então, nós temos o quê? Nós temos o nosso corpo físico, falando de uma forma bem simples. Nós temos o corpo físico e temos o nosso corpo fluídico, né? Ou o perispírito. E nesse corpo fluídico, nesse corpo onde circula a energia vital, é onde se encontra os chakras, tá? Gente, eu vou falar nessa série de programas, eu vou falar dos sete chakras principais. Mas nós temos, assim, já é comprovado, né, a existência de muitos chakras. Por exemplo, a compultura trabalha com esses micro chakras também, né? Pontos, micropontos aí de energia do nosso corpo. Então, além desses sete chakras que eu vou detalhar de uma forma mais profunda, tem uma infinidade, assim, uma quantidade muito grande de chakras que ativa todo o nosso organismo de uma maneira geral, tá? Mas o mais importante, gente, a gente vê o seguinte, que relacionado ao chakra básico também, que está ali na base da coluna, ele está muito relacionado também à nossa parte óssea, né? A questão das unhas, do intestino grosso, próstata, as pernas, os pés. Então, quando eu estou atendendo, eu sempre faço um mapeamento físico. Pra quê? Pra gente avaliar se a pessoa está somatizando ou não naquela região, né? Fazendo uma somatização, fazendo um... Apresentando sintomas relacionados a essa região, né? Se tiver algum sintoma relacionado à coluna vertebral, problemas nos ossos, problemas nos dentes, unhas, problema no intestino grosso, problemas de próstata, por exemplo, câimbras também, hemorroida, problemas nos pés, gente, já é um sintoma de um desequilíbrio do chakra básico. A cor desse chakra é o vermelho, né? Que aquece, que anima, que traz vitalidade, também está muito ligado à coragem. Então, palavras-chave aí também. Essas palavras-chave, a gente também já pode fazer uma análise. Se nós temos algum desequilíbrio em uma dessas palavras-chave, digamos assim, nós estamos também com um desequilíbrio do chakra. Ou o chakra, ou ele não está funcionando bem, ou ele está com energia mais lenta. Então, por exemplo, coragem. Se eu estou com problema com coragem, se eu estou sentindo insegurança de tomar decisões, estabilidade, né? Se eu estou sentindo uma instabilidade na vida, uma instabilidade no meu dia a dia, questão de paciência, né? Se eu estou me sentindo muito impaciente, muito aflito, muito angustiado, tudo isso vai demonstrar um desequilíbrio desse chakra, tá, gente? Por exemplo, um outro aspecto, a questão do meu sucesso pessoal, da minha segurança, questão, se eu estou me sentindo com muitas tensões, nervosas, com muita irritabilidade, tudo isso é sinal de um desequilíbrio desse chakra, tá? Então, um outro ponto que a gente pode trazer aqui para a reflexão sobre esse chakra, ele também é responsável pela absorção da energia da terra. Ou seja, quando a gente se sente equilibrado, né? Quando a gente sente uma conexão, uma conexão, por exemplo, com a força da natureza, com a terra, quando a gente se sente firme, tudo isso vai estar demonstrando um equilíbrio desse chakra. O desequilíbrio também está ligado ao quê? A gente, quando tem medo, né? Quando a gente está sentindo medo, medo em vários sentidos, é um sintoma do desequilíbrio do chakra. Ou quando a gente é muito apegado a questões materiais, a gente sente muita insegurança material, né? Prisão de ventre, gente, também. Eu sempre associo muito, eu questiono muito, durante as consultas, como que está a questão do intestino. Se o intestino está mais para solto, está mais preso. Intestino preso tem muita relação com as coisas não estão fluindo, né? Ou você está passando uma situação que você não consegue digerir aquela situação. Ou você está se sentindo incomodado com alguma questão. Tudo isso, tudo que o nosso corpo está sinalizando, está gritando, tem um fundo psicossomático. Ou seja, tem uma causa emocional. Então, o nosso campo energético, ele está diretamente ligado às questões emocionais, tá? Por exemplo, excesso de rigidez, né? Você pode sentir dores na coluna. Vem desse excesso de rigidez no comportamento, no temperamento e no campo emocional que a pessoa vai acumulando ao longo da vida, né? Quando você não consegue se desprender de determinadas convicções, quando você é muito intransigente, né? Tudo isso tem um preço para o nosso organismo. A gente não para para analisar. Mas tudo isso tem um peso e tem um reflexo no nosso campo vibracional, que reflete no nosso chakra e aí vai aparecer um sintoma. Quando a gente sente muito peso de viver, como se a vida fosse muito pesada, tudo isso eu estou falando do chakra básico, tá, gente? Quando a gente reclama muito, quando a gente se queixa muito de dores físicas, por exemplo. Enfim, tem uma série de somatizações que a gente pode relacionar ao chakra básico, principalmente essas que eu trouxe aqui para vocês. E aí eu vou trazer também um pouco de como que a gente pode mentalizar, né? Como que a gente pode trabalhar para tratar esse chakra, né? Para reequilibrar esse chakra, tá? Mas assim, antes de falar de como a gente pode tratar, como que a gente pode reequilibrar, eu vou aprofundar mais um pouquinho aqui no nosso estudo sobre esse chakra e também vou fazer a leitura do nosso floral alquímico, né? Que eu sempre trago aqui uma leitura para o floral alquímico da semana e durante essas sete semanas que a gente vai falar dos chakras, durante esses sete programas, eu vou trazer um floral que está muito ligado ao chakra que a gente está conversando, né? Então, o floral de hoje, o floral alquímico, Só lembrando, tá gente, eu trabalho, eu sempre trago uma leitura, né? Uma interpretação dos florais que eu trabalho, que são os florais alquímicos. E os florais alquímicos, eles têm uma interpretação diferente, eles têm uma... a composição, a forma como eles são produzidos é diferente e eles atuam diretamente no nosso campo vibracional, ou seja, atuam diretamente nos chakras, tá? Por isso, toda essa interligação. E o floral de hoje, eu vou falar um pouco sobre o floral arruda, o floral da flor arruda, que é um floral muito quente, né? É um floral de muito fogo, proporciona limpeza, proteção, reforça a nossa força espiritual, a nossa proteção. O floral de arruda, o alquímico, é muito indicado quando a gente precisa se proteger, né? Vibracionalmente, a nossa proteção energética, eu sempre falo isso, a nossa imunidade energética, né gente? Não tem só a imunidade física, mas temos também a imunidade vibracional. Então, o floral de arruda ajuda a gente a fortalecer essa imunidade vibracional, ativa a nossa energia interior, nosso fogo, penetra em toda a base da memória e potencializa todos os chakras, mas principalmente, né, ele tá muito ligado ao chakra básico, tá? Porque ele também combate medo, né? Combate, assim, crenças limitantes de medo, de insegurança, diante de situações adversas. Então, o floral de arruda tá muito ligado ao chakra básico, que é esse chakra que a gente tá estudando hoje. Então, gente, se você quiser saber mais sobre os florais alquímicos, eu trabalho com mais de 300 essências de florais. Então, assim, é um tratamento muito diferenciado, muito completo e personalizado. Então, não existe uma fórmula igual pra... uma fórmula igual de uma pessoa pra outra, não. O atendimento é único, é individual, é feito toda uma avaliação, anamnese, né? Questões físicas, emocionais, histórico de vida. Então, se você quiser saber mais sobre essa ferramenta dos florais alquímicos ou outras ferramentas que eu trabalho, então é só entrar em contato, tá? No meu... tem o meu... o meu site, que é o Priscila Dietz, Priscila Dietz, D-I-E-T-Z, ponto blogspot.com. Priscila simples também, Priscila, P-R-I-S-C-I-L-A, Dietz, mas pronuncia, Dietz, né? ponto blogspot.com. Aí tem todo o detalhamento lá das minhas consultas, né? E todo esse trabalho terapêutico, gente, é justamente pra gente procurar equilibrar, né? Fortalecer o nosso campo emocional, físico, mental, seja lá o momento que a gente esteja passando. Pode ser um momento de estresse, de depressão, de ansiedade, bloqueios, traumas, medos, uma insegurança que surgiu de repente, uma fobia, sensação de pânico, conflitos pessoais, conflitos profissionais na empresa, uma sensação de perseguição, como se as pessoas estivessem sempre te perseguindo, ou que nada dá certo no seu profissional, um momento de luto, ou outras situações que você se sinta em conflito, se sinta fragilizado. Eu trabalho com essas técnicas terapêuticas pra justamente trazer e promover esse reequilíbrio de uma forma natural. São técnicas, gente, são todas reconhecidas pelo Ministério da Saúde, né? Que são as práticas integrativas e complementares. E eu trabalho só com o sistema, esse sistema alquímico, eu trabalho há mais de cinco anos. Então, são florais bem completos realmente. Bom, no próximo bloco, ah, só complementando, eu trabalho há mais de cinco anos, mas o sistema, o laboratório, existe há mais de 30 anos, aqui em São Paulo, e eu atendo online pra todo o Brasil, pra fora do Brasil também, eu atendo clientes no Japão, atualmente eu tenho clientes no Japão, Amsterdã, Estados Unidos, Portugal, enfim, eu atendo fora do Brasil também e envio os florais brasileiros pra vários países do mundo, tá? Bom, no próximo bloco a gente vai falar, vai refletir um pouco mais sobre o chakra básico e como equilibrar esse chakra. Algumas, algumas dicas, algumas orientações pra equilíbrio do chakra básico. Tá bom, gente? Até o próximo bloco, até daqui a pouquinho. Tchau, tchau. A Rádio Transcendental leva ao ar toda quarta, às 21 horas. Programa, Momento Luz. Produção e apresentação, Priscila, Dias, psicoterapeuta integrativa e alquimista floral. Apoio, Espaço, Grãos da Terra, Terapias, Telefone, WhatsApp, 11979-699214. Rádio Transcendental Aqui, um outro mundo é possível se a gente quiser A mais holística das rádios. A Rádio Transcendental continua apresentando Programa, Momento Luz. Produção e apresentação, Priscila, Dias, psicoterapeuta integrativa e alquimista floral. Apoio, Espaço, Grãos da Terra, Terapias. Telefone, WhatsApp, 11979-699214. Olá pessoal, sejam bem-vindos de volta ao nosso 34º programa, Momento Luz. Estamos falando sobre os chakras, estamos falando sobre o chakra básico, que seria considerado o primeiro chakra, o chakra da base, da coluna, ou o chakra da raiz, o chakra genésico. E os chakras, a gente falou no primeiro bloco, você que está chegando agora, eu sou a Priscila Ditts, psicoterapeuta, terapeuta integrativa, trabalho com várias técnicas holísticas da medicina integrativa, medicina complementar, para reequilíbrio emocional, psíquico, reequilíbrio do nosso corpo, da nossa mente, do nosso espírito. Um reequilíbrio mesmo de uma maneira integrativa, a gente independente, como eu sempre falo, independente de religião, é um trabalho integrativo mesmo, para a gente buscar o equilíbrio emocional, buscar o equilíbrio psíquico, e também, não é para substituir tratamentos médicos convencionais, eu trabalho em parceria com vários médicos, eu atendo também médicos, atendo psicólogos, atendo vários profissionais da área da saúde, então, não é de forma nenhuma as terapias integrativas, o próprio nome já diz, são terapias integrativas, terapias complementares, não é para substituir tratamento médico, é justamente para ajudar a reequilibrar o paciente, quanto mais equilibrado nós estivermos, psicologicamente, emocionalmente, melhor a nossa recuperação, melhor o nosso estado de uma maneira geral, então, falando um pouquinho aí, mais um pouquinho sobre o chakra básico, como equilibrar, então, a gente estava falando no primeiro bloco, que o desequilíbrio do chakra básico está muito ligado ao que? Quais são os sintomas? Insegurança, medos, problemas financeiros, problemas de se firmar, isso falando da questão comportamental, temperamental, tem muito a ver com irritabilidade, agressividade, estresse, no campo físico, vai estar ligado a o que? Pode estar ligado a hemorroida, problemas na próstata, excesso de rigidez, dores na coluna, dores nas pernas, câimbras, e muito mais, tá gente? Então, aqui eu estou trazendo só uma pincelada, né? Então, quando a gente fala do chakra básico, é esse chakra que está na base da coluna, coloração vermelha, né? Então, é um chakra ligado à energia física. Esse chakra, também, gente, representa muito a ligação do ser humano com o planeta, ou seja, com o mundo material, com o mundo físico. Por isso que está muito ligado, também, à natureza. Ele está muito ligado à nossa capacidade de lidar com as questões materiais, né? Como a gente conduz a nossa independência financeira, a nossa independência em relação aos outros, também. Então, tem muitos aspectos, por isso que é importante analisar de uma maneira mais global, para você identificar o que está desequilibrando o seu chakra, né? É importante a gente se tornar consciente, quanto mais consciente do nosso corpo, do nosso campo emocional, mais a gente vai ter compreensão. Quando o chakra está fechado, quando o chakra está com a energia que precisa melhorar, precisa abrir mais o chakra, né? Por exemplo, como a gente falou, quando a gente está com a sensação de muita apatia, Uma sensação de muito cansaço, tudo isso são sinais de que precisa reequilibrar o nosso chakra. Então, ó, eu vou trazer aqui algumas, além dos tratamentos, né? Então, por exemplo, tratamentos ligados à terapia holística, à terapia complementar, então, como eu já falo sempre, os florais, minerais, o próprio reiki, o realinhamento energético é uma técnica que eu pratico, que traz um reequilíbrio dos chakras, a reflexologia também mexe com os chakras, a computura, e uma série de técnicas aí integrativas que trabalha com o reequilíbrio dos chakras, tá? Mas agora eu vou trazer algumas dicas para reequilibrar justamente o chakra base. se você sentiu que alguns desses sintomas, né? Você tá percebendo no seu dia a dia irritabilidade, medo, insegurança, prisão de ventre, tudo isso que a gente tem citado aqui ao longo do programa, se você tá enfrentando situações de desequilíbrio, de desgaste, você tá sentindo muitos desafios no dia a dia, você tá se sentindo enfraquecido mentalmente, energeticamente, sentindo aquele peso no dia a dia, tudo isso, gente, pode ser sinais de que o seu corpo tá pedindo ajuda, seja no campo físico, seja no campo vibracional, no campo energético, ele tá avisando de que algo precisa voltar a reestabelecer o seu equilíbrio, a sua saúde. Então, é o que eu sempre digo, doença não é, é um sinal, né? Todo sintoma é um sinal de que algo precisa ser ouvido, ser investigado, ser analisado. Pra quê? Pra gente reencontrar o nosso bem-estar, o nosso equilíbrio, o nosso conforto diante de uma variedade de problemas físicos, emocionais, que a gente vive todos os dias, né, gente? Então, o que eu sempre digo, os problemas, eles não vão parar de aparecer, eles sempre vão continuar surgindo. A diferença é como a gente lida com esses problemas, né? Os sintomas psicossomáticos, né, esses sinais que o corpo dá, eles são justamente essenciais, muito importantes, pra gente entender o que está acontecendo no nosso interior, né? Os florais alquímicos vão atuar na prevenção desses sintomas, por exemplo, vão ajudar a equilibrar a forma como a gente enfrenta esses desafios no dia a dia, trazendo o que? Mais consciência, né, mais esclarecimentos. Eu estou falando de uma das técnicas que eu trabalho justamente pra reequilíbrio do chakra básico, tá, gente? Então, os florais alquímicos, eles trazem um conhecimento da antiga alquimia. Então, a forma como ele é produzido já lá atrás, ele traz essa sabedoria, né, de promover o quê? Promover a iluminação, ou seja, transformar o que não está bom, transformar os nossos defeitos, as nossas imperfeições, trazer à consciência esses defeitos pra gente conseguir mudar as nossas atitudes, transmutar realmente o chumbo em ouro, né, aquele chumbo interior, o que está fazendo a gente sofrer, o que está fazendo a gente se sentir triste, decepcionado, angustiado, tudo isso pra gente trazer à consciência todos esses sentimentos, trabalhar e realmente transmutar, tá? Então, o que eu sempre digo, gente, não existe uma fórmula padronizada, tá? Eu não acredito nisso. O que eu vejo de resultados nesses anos de atendimento terapêutico que eu atendo das pessoas são técnicas individualizadas e personalizadas pra cada pessoa, porque cada pessoa é única, não dá pra fazer algo padrão, sendo que a raiva de uma pessoa, ela se manifesta e tem um gatilho de uma forma que é diferente do outro, então tudo isso precisa ser muito analisado, investigado de uma forma profunda, então eu uso técnicas pra aprofundar esse autoconhecimento junto com o paciente justamente pra gente se conhecer melhor e buscar a melhor ferramenta pra reequilíbrio do nosso campo físico, emocional, mental, enfim. Bom, atividades agora que podem ajudar no equilíbrio do chakra básico, né? A gente aí falando agora especificamente do chakra básico, o que a gente pode fazer? Lembrando que chakra básico tá ligado ao quê? Tá ligado à terra, tá ligado à natureza, tá ligado também, por exemplo, ao cravo na alimentação, tá ligado a alimentos quentes, ao cravo, à pimenta, alimentos mais terrosos também, né? Então, uma primeira dica, se você quer equilibrar o chakra básico, você pode mentalizar o vermelho intenso nesse chakra. Já é uma forma de ativar esse chakra, é uma forma de energizar esse chakra. É claro que se você fizer isso através de uma terapia, com um terapeuta, a força dessa vibração é mais, você vai conseguindo fortalecer isso, né? Então, mentalizar qual é a cor do chakra básico, vermelho. Outra dica, contato com a natureza, então, buscar um parque, uma praia, algum local que você possa sentar no chão, né? Ter o contato desse chakra com a terra, sentar na praia, numa canga, sentar no jardim, sentar numa grama, num parque, põe a toalhinha, senta e mentaliza o vermelho, mentaliza a cor vermelha saindo da terra e envolvendo, energizando, fortalecendo esse chakra básico, tá? Outra, outra fonte de fortalecimento é você fazer respirações profundas, né? Junto da natureza, observar o pôr do sol, sentir os raios solares, penetrando no seu corpo, no seu rosto, aromas que estão ligados a esse chakra também, como eu falei, o cravo, né? Incenso de cravo, por exemplo, né? Você usar o incenso de arruda, de cravo, ajuda bastante a fortalecer esse chakra também. Os chás, né? Ah, eu quero tomar chá, eu gosto de chá. Quais são os chás que eu posso associar a esse chakra? São vários, tá, gente? Eu vou citar dois aqui, que é o hibisco, gengibre, né? Também está ligado a esse chakra que você pode fazer uso. Outras atividades que te mantêm em contato com a natureza e ativa esse chakra. Por exemplo, a jardinagem, atividades ligadas à terra, são muito benéficas. passar, como eu já tinha falado, passar algumas horas no parque, mexendo, então, mexendo em uma horta, mexendo em flores, né? Se você gosta de jardinagem. Enfim, alguma atividade que te mantenha conectado à terra, né? Cultivar verduras, frutas, mexer com pomar, enfim. Outra dica são os exercícios físicos, tá, gente? Principalmente exercícios relacionados ao chakra básico. Então, por exemplo, você sentar, como eu falei, sentar numa grama, mentalizar o vermelho envolvendo todo esse chakra, tá? Tem algumas posições de yoga que ajudam também muito a ativar esse chakra. Então, tem meditações específicas que você pode pesquisar, tem bastante informação na internet, tem posições específicas, você que gosta de praticar yoga, tem posições específicas, alongamentos específicos que ativam esse chakra, mas, por exemplo, você pode alongar as pernas, alongar os pés, né? Sentar no chão e se alongar, né? Alongar pra frente, alongar pra trás, enfim, fazer posições de alongamento que vai ativando essa região, tá? Fazer atividades de dança ou atividades físicas que tragam mais consciência pro seu corpo, né? Que traga, por exemplo, tem algumas danças circulares que são muito favoráveis pra ativar a energia do chakra básico, por exemplo, e dos outros chakras. Usar a própria cor vermelha, então você usar roupas na cor vermelha, se você quer ativar a energia da coragem, da força, da determinação, você também usar de fato roupas mais vermelhas, né? Com coloração mais avermelhada. Tem um exercício também de meditação, gente, que é relacionado aos mantras, né? Então, por exemplo, o mantra LAM. Então, o mantra LAM, quando a gente entoa esse mantra repetidamente, né? Ativa, tá muito ligado a ativação do chakra básico, tá? Então, por exemplo, se você fecha os olhos, mentaliza e você pronuncia o mantra LAM, 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 buscando realmente essa vibração com esse mantra, isso vai trazendo uma vibração em todo o seu corpo, gente. Os mantras, assim, as entoações dos mantras são uma ferramenta muito rica, assim, de ativação vibracional mesmo, tá? Outras sugestões também que a gente vê é as próprias frases, né? De afirmação relacionadas ao chakra básico. frases de afirmação pra auxiliar você a quebrar crenças limitantes, como se fosse uma reprogramação neurolinguística, né? Que o pessoal fala muito, é uma... você reafirmar sempre, estou em equilíbrio, sou forte, exemplo, sou corajoso, tenho força, estou seguro, estou saudável, meu chakra está funcionando em perfeita harmonia, estou em conexão com a terra, né? Eu vou, inclusive, hoje, finalizar o nosso programa, né? Fazendo uma meditação um pouco mais aprofundada, né? E aí eu vou fazer um exercício com essa meditação, né? Se você quiser ouvir, repetir, voltar e ouvir com mais calma, eu vou deixar aqui registrado no final do programa. Uma outra dica é o sono, né? Então, você dormir de fato, ter um sono reparador, eu sempre pergunto isso pros meus pacientes, gente, vocês estão dormindo bem? Como é que está o seu sono? A gente não para pra observar, né? Passa algumas consultas que eu atendo é mensal, né? A consulta não é semanal, mas é mensal, e aí a gente não observa, né? Como é que está o nosso sono, a pessoa para, quando eu faço a pergunta, que a pessoa para pra pensar e falar, é, eu acho que eu estou dormindo bem. Então, gente, ter um sono reparador é essencial pra reequilíbrio de todos os chakras, né? Você se desligar se desligar das tecnologias, né? Conseguir ter um sono profundo, acalmar a hiperatividade mental, né? E você realmente conseguir adentrar nesse sono REM. Então, assim, os florais são fantásticos pra melhorar ou equilibrar o sono, acalmar a mente. Tem um floral específico que eu trabalho, que é o purificação mental, purificação sentimental ou purificação física. Em específico, tá diretamente ligado ao chakra básico, né? Outros florais compostos que eu trabalho, então, purificação física, eu tenho também o floral de vontade, o floral de força, né? Todos são florais ligados aí justamente ao chakra básico, compostos florais que eu trabalho do sistema, do laboratório específico que eu trabalho. Por exemplo, a alimentação também, gente, é um outro ponto importante. Então, se você quer fortalecer, então você fortaleceu o chakra básico, você vai trabalhar com mais vegetais e frutas vermelhas, né? Como tomate, a maçã, melancia, também trabalhar com as proteínas vermelhas, o café, pimenta, espinafre que tem bastante ferro. Então, é muito importante você conseguir absorver a energia através dos alimentos, tá? Bom, mas se você tem uma hipertensão arterial, por exemplo, já tem que ter uma outra orientação, tá? Uma outra dica, né, que as pessoas trabalham muito é a questão dos cristais. Então, quem gosta de cristal, pedras, então, os cristais indicados ou as pedras para o chakra básico é o azurita, a pedra do sangue, crisocola, obsidiana, topazio amarelo dourado, turmalina preta, citrino, diásper vermelha, quartzo fumei, enfim, tem uma série aí, você pode pesquisar, tem uma série de, eu não trabalho especificamente com cristais, mas tem uma série de opções. Na reflexologia, que é uma das técnicas que eu trabalho no realinhamento, eu vou trabalhar justamente o ponto do chakra básico nos pés e nas mãos, tá? Aromoterapia e óleos essenciais, que eu trabalho também durante o realinhamento, são óleos específicos, óleos que estejam associados ao cravo, ao gengibre, ao sândalo, à pimenta, ao alecrim, né? Tudo isso vai trazer um bem-estar e um fortalecimento do nosso chakra e de tudo isso que a gente falou, né gente? Da coragem, da força, do ânimo, tá? O que mais? Bom, acho que é isso, a gente está chegando aqui no nosso finalzinho do nosso tempo e eu vou pedir então para você relaxar nesse momento para a nossa meditação, você se concentrar, acalmar os pensamentos. Então, nesse momento, vamos relaxando a nossa mente, o nosso corpo físico, nosso campo mental e nos preparando para a meditação de hoje. Vamos mentalizando uma luz azul entrando no alto da nossa cabeça, preenchendo todo o corpo, da cabeça aos pés, trazendo uma sensação de paz e de tranquilidade. vamos mentalizando uma luz vermelha, subindo pelos nossos pés, percorrendo toda a coluna vertebral, indo até o coronário, ativando todos os nossos centros de força. Nesse momento, levamos a nossa consciência, a nossa concentração ao nosso chacra básico, mentalizando uma energia vermelha, intensa, envolvendo toda essa região e assim vamos mentalizando equilíbrio, segurança, mentalizamos a harmonia e o equilíbrio perfeito. mentalizamos mentalizamos que estamos conectados à terra e mentalizamos o nosso corpo físico em perfeita harmonia. Mentalizamos o nosso corpo saudável e mentalizamos força, coragem, sabedoria e progresso. Força, coragem, sabedoria e progresso. Mentalize eu me sinto seguro no mundo. Eu pertenço a este mundo. Eu sou parte deste planeta. Estou em paz, em segurança e em harmonia comigo e com a vida. E então agradecemos ao nosso corpo, a nossa mente e mentalizamos uma luz violeta envolvendo todo o nosso corpo, transmutando qualquer negatividade e energizando todo o nosso corpo neste momento, cada célula do corpo. Mais uma vez, gratidão, todos que têm acompanhado, tem o meu Instagram, o meu YouTube, eu sou a Priscila Ditts, o meu WhatsApp é o 011-979-69-92-14. Então, mais uma vez, queria deixar também um recadinho que eu vou estar ministrando uma palestra gratuita no final de semana do dia 9 do 11 e 8 do 11 aqui em São Paulo. Então, quem quiser entra lá no meu Instagram, está lá todas as informações. E espero vocês no próximo programa. Também trabalho com várias técnicas, gente? Então, está lá no meu site também, Priscila Ditts, é, ponto blogspot.com. Mais uma vez, obrigada pela sua companhia, gratidão, muita luz, muita paz. até o próximo programa. Que as melhores vibrações de amor e de paz estejam com vocês por toda a semana. Um beijo grande no coração e até o próximo programa. Tchau, tchau. A Rádio Transcendental acaba de levar ao ar. Programa Momento Luz. Produção e apresentação Priscila Ditts, psicoterapeuta integrativa e alquimista floral. Apoio Espaço Grão da Terra Terapias Telefone WhatsApp 11 979 6992 14 Música 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 Obrigado.